Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais um aninho, mais um ano, simbê meu filho. Mais um aniversário, simbê meu filho. A saudade imensa, a dor insuportável. Hoje ele tem quatro aninhos e está com danos irreversíveis, com certeza, por não ter assistência durante esse ano e meio, esse ano e quatro meses. Ele não tem assistência, não tem sociabilidade, ele está escondido. Então, isso aí preocupa muito. Preocupa muito. Quando ocorre atos de alienação parental, nós precisamos entender que isso daí não só atinge a criança, a tornando vítima dessa situação, como também o genitor. Quando o genitor sofre alienação parental, por exemplo, ele é impedido de ter acesso ao seu filho, à sua filha, não só ele fica impedido de ter acesso, como também toda a família paterna sofre com essa situação, porque eles ficam impedidos de ter acesso à sobrinha, de ter acesso à neta e assim por diante. E eu não estou nem falando na questão psíquica do genitor que fica abalado. Tem pais, por exemplo, que não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver, não conseguem voltar a ter uma vida social, não conseguem, entram em depressão. Tivemos casos, por exemplo, em 2020, 2021, de genitores que ceifaram suas vidas, né? E fora o genitor, nós temos a criança. O genitor, pelo menos, ao menos, ele consegue se defender, ele consegue raciocinar, ele consegue encontrar soluções, mas a criança não. A criança, ela está presa àqueles atos de alienação parental, porque em sua maioria, é o genitor que é a vítima, e em sua maioria, é a genitora que pratica os atos de alienação. Legenda Adriana Zanotto 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 E o que está acontecendo é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto